O Nordestino, o Valente Guerreiro, não gosta de brigar não, gosta de trabalhar. Hoje, quatro horas da manhã, eu pulo na cama. Toma um cafezinho, vai tirar o leite, chega, toma café e vai para a roça. Se tem uma chuva hoje, amanhã está todo mundo plantando. Falta oportunidade. Não tem dinheiro, o dinheiro é pouco. E não tem chuva. Como é que você vai funcionar? A terra do sertão é a terra que tudo dá. Tudo que você planta no sertão, você consegue colher. O sertanejo, ele construiu várias cidades do Brasil. Ele agora precisa ser enxergado. Hoje eu vejo que um dos maiores problemas do Nordestino chama-se ociosidade. Passou o período de chuva, que vem a seca, do que eu vou viver? Eu vejo que falta muito na nossa região essa questão da oportunidade. O Miguel Comum é um município situado ao norte da Bahia, onde tem aproximadamente 27 mil a 28 mil habitantes. O Miguel Comum é um município situado ao norte da Bahia, onde tem aproximadamente 27 mil a 28 mil habitantes. Onde uma grande maioria mora na zona rural, cidade com a característica nordestina, um pouco peculiar, diferenciada das demais cidades, por ter uma área mais verde. Os moradores locais têm a sua fonte de renda, uma grande maioria nos aposentados, né? E os demais trabalham capinando o dia, ajeitando uma cerca, vendendo leite para os fazendeiros. As mulheres fazendo artesanato, fazendo alguns tipos de alimentos que são características aqui do sertão. O povo sertanejo é um povo muito valente, tem uma disposição, um desejo de viver enorme. Porém, por falta de trabalho, eles acabam ficando presos ao que vem às suas mãos e acabam ficando também ociosos. A gente chega em alguns povoados, a gente vê mulheres sentadas nas calçadas, jogando baralho. Pessoas numa situação de miséria, falta de água, falta de estrutura sanitária. Diante de uma realidade dessa que eles vivem, eles realmente perderam a vontade de sonhar. E eu conheci mulheres há tempos atrás que eram bordadeiras, costureiras, mas hoje a gente vê que isso mudou. Primeiro você perguntava às crianças qual era o sonho que elas tinham. Então elas diziam, eu quero ser médico, quero ser advogado. E hoje você não consegue ver mais isso, essa expressão das crianças. Nós temos casos aqui, jovens de 12, 13 anos, falando em suicídio, em tirar suas vidas, porque justamente não tem uma perspectiva de vida melhor. Nós conhecemos um sertanejo há 20 anos atrás, que tinha o prazer de dizer, eu tenho uma terra e eu posso plantar e eu posso colher. Antigamente aqui o tempo era bom, porque tinha serviço, a gente trabalhava. Eu mesmo fui trabalhadeira de roça um bocado de tempo, parei agora, não tenho trabalho. A maioria dos meus irmãos vai embora para poder arrumar, sobreviver para poder trabalhar. Mas a gente tem que viver assim mesmo, chamar por Deus, para Deus o que quer fazer com a gente e a gente levar a vida. Mesmo dos 9 anos de idade, que eu faço artesanato sozinha, aprendi sozinha. Depois de pronto, eu faço para vender. Eu vendo a cada pecinha, eu vendo de 5, de 6, até de 8 reais. Não dá para viver muito de artesanato não, porque é pouco. A minha casa é ruim porque não tem banheiro. Para banheiro, para a gente tomar banheiro, tem que tomar no banheiro de lona. E para fazer necessidade, tem que ir no mato. O meu sonho hoje é voltar a trabalhar normalmente, na minha vida. Se eu voltar a trabalhar, para mim é uma bênção de Deus, só o que eu tenho lá. Eu tinha 12 anos, carregava com o carro de boi, os cocos, os cachos do mato para cá. O cara fazia um geral de vara, dessa altura assim, cheio de vara aqui. E a mulher despelava o coco e botava fogo debaixo para secar, para poder vender, para arranjar dinheiro, não sabe? O nordestino, o valente guerreiro, não gosta de brigar não, gosta de trabalhar. Você vê que está aí na seca. Se tem uma chuva hoje, amanhã está todo mundo plantando. Falta oportunidade. Não tem dinheiro, o dinheiro é pouco. E não tem chuva. Como é que você vai funcionar? O Instituto Agua Viva chegou aqui na cidade com o propósito de trazer um ressignificado para as famílias sertanejas. O que nós enxergamos aqui é uma planta que é nativa, que é a palmeira do babassu, que tem uma grande riqueza. Ela foi explorada por muitos anos aqui, onde as mulheres colhiam o babassu e quebravam. E da amêndoa do babassu elas produziam várias coisas, óleo para comer, óleo para cosméticos, onde eles vendiam esses óleos também. Percebendo esse potencial, o Instituto Agua Viva decidiu elaborar um projeto para a extração do óleo babassu. A ideia desse projeto é estabelecer aqui na cidade uma fábrica de extração do óleo, onde essa fábrica vai estar vendendo essa produção para as grandes empresas aí fora, de cosméticos, como também da área de alimentos. Estamos na fase organizacional ainda, conseguindo alguns parceiros para o apoio desse projeto, para que através desse projeto o sertanejo ele possa então ter mais uma fonte de renda para completar as suas demandas, as suas necessidades familiares. Eu criei meus filhos quebrando coco. Fazia farinha, beiju, criei todos os cinco. Quebrei coco a faixa de uns vinte e tantos anos. Mas a vida era dura, bem dura. Para quebrar coco é bem duro, difícil. Se tivesse a oportunidade, trabalharia, mas não tem. Claro que esse projeto tem várias etapas, onde o Instituto está observando onde pode estar colaborando. Agora nós conseguimos uma máquina onde essa máquina facilita a quebra do coco. A forma com que esse babassu era quebrado antigamente era nas pedras, como algumas ainda fazem hoje. E essa máquina, ela facilita a produção da quebra. Onde elas conseguem produzir muito mais quilos de amêndoas do que antigamente no modelo arcaico. O Instituto Água Viva agora, trazendo essas máquinas para aqui, vai ser muito bom. Vai adiantar muito a vida da gente aqui no campo. Porque antes, a gente quebrando coco com a pedra, era muito cansativo. Quebrava só nove quilos de coco por dia. Hoje, a gente tem facilidade de quebrar os trinta. O empresário às vezes olha para o sertão com sua visão de empreendedor e às vezes não consegue enxergar o potencial que o sertão tem. Primeiro que a terra do sertão é a terra que tudo dá. Tudo que você planta no sertão, você consegue colher. E você investir no sertão hoje, você está investindo não só na questão financeira, mas também na causa. Que para nós é o principal hoje. E com certeza a oportunidade, ela é hoje. Investir o seu dinheiro, investir o seu recurso, investir o seu tempo. E com certeza investir o seu amor, que é o que o sertanejo hoje tanto precisa. Eu sempre sonhei, assim, em ter principalmente aula entre inglês, informática e balé. Eu sonhei muitas vezes que eu estava dançando, balé e tudo, mas eu nunca pensei, assim, imaginei que ia ser desse jeito, assim. E eu estou muito feliz porque o meu sonho realizou, né? Os jovens hoje, eles têm a oportunidade de experimentar o que eles nunca experimentaram. Uma escola de futebol organizada, onde temos monitores que têm servido essas crianças com muito amor, com muita dedicação. Temos o prédio que é do instituto, onde nesse prédio eles têm a oportunidade de ter aula de balé, de informática, de reforço escolar, aula de inglês, literatura. Estamos montando também, através do instituto, uma orquestra de acordeon, algo muito novo para a cidade, nunca teve na cidade. E então estamos trazendo para esses jovens e com certeza impactando também essas famílias um novo tempo. Sempre houve um sonho dentro de nós, especificamente de mim, do trabalhar a educação, a mentalidade da pessoa. Através do instituto isso foi possível. Recentemente saiu o resultado do IDEB e Miguel Calmon ficou entre centésimo e trigésimo lugar no Nordeste. Isso é terrível. E isso no ensino médio. A gente viu a colocação do ensino fundamental centésimo e sexagésimo nono lugar. Esses alunos vão passando de ano a ano. E quando chega lá na frente, no ensino médio, aí vem realmente a bomba. Porque aquilo que elas precisavam ter aprendido lá atrás, elas não conseguiram aprender. Isso prejudicou elas, prejudicou o futuro. Como é que elas vão conseguir entrar numa faculdade tão disputada hoje no Brasil? Então a grande maioria aqui opta em fazer técnico de enfermagem. Mas não há vagas para tantos técnicos de enfermagem. Então a alfabetização veio para cá para ajudar essas crianças a não serem cegas. Porque você vê as palavras e você não conseguir ler, você é como um cego. Todos os princípios que são formados durante o processo de aprendizado deles nas aulas de futebol ou de atletismo, a gente vai ter a honestidade em que entra o não roubar, o não matar, que são fundamentais. Entra a obediência aos pais. Eles precisam honrar pai e mãe. Dentro disso, os professores, eles fazem o acompanhamento deles na escola e faz também o acompanhamento deles no dia a dia com os pais. Eles conseguem nitidamente observar a diferença dos filhos que eles tinham antes e depois que entram na escolinha. Com esses valores que eles vão compreendendo e executando. A música é importante na vida da criança e do jovem, pois previne a ansiedade, a depressão e ajuda muito na autoestima. Quando eu conheci o Instituto Água Viva, uma das questões que mais me chamou a atenção foi essa questão de estar pegando esses jovens, esses adolescentes da zona rural e trazendo para ter essa oportunidade. Pude perceber que através disso aí, livra muitas vezes das drogas, resultados que talvez teria de ter nos negativos dentro de casa, nas escolas. E através do Instituto, desse desenvolvimento que tem juntamente com as crianças, com os professores que temos aqui também, percebemos que realmente tem tido frutos em ver a diferença. Eu antes do projeto era uma pessoa muito tímida, muito fechada, tendo o meu último ano sendo ensino médico, mas não tenho vontade de fazer nada ainda. Aí depois eu comecei a ter as aulas aqui, despertou o desejo pelo acordeão, já pensei em algumas faculdades que eu posso fazer, tivesse mais oportunidades como essa. O que mudaria na minha comunidade é que muitos dos jovens que ficam nos bares, sem fazer nada, teriam a oportunidade de fazer alguma coisa. E mudaria muito a vida deles. Na zona rural, o acesso à informação, acesso à tecnologia é bem limitado. Grande parte desses alunos sequer haviam sentado na frente de um computador. Muitos desses alunos não sabiam escrever. E a partir das aulas, os alunos começaram a reproduzir os textos no computador. Existe um caso também de uma menina aqui, em que ela é conhecida na região como alguém especial. Especial. E ela realmente, assim, o modo de andar, aquele modo meio sem muito motricidade nos braços, nas pernas, mas ela se inscreveu para fazer aula de balé. E ela faz balé, ela faz todas as aulas, balé, informática, inglês, literatura e alfabetização. A melhora dela na escola foi perceptível mesmo. E a mãe dela sentou comigo recentemente na reunião de pais e falou assim, eu não quero que minha filha saia daqui. Ela sempre era colocada de lado na escola, porque sempre viam ela como uma pessoa especial. E hoje a professora me falou que ela tem avançado lá, que ela está conseguindo escrever, que ela está conseguindo ler. E isso só foi possível porque ela começou a vir para as aulas aqui. Isso que as crianças estavam precisando, de terem um ensino com qualidade e com amor. Eu sou um sertanejo e Deus me deu a oportunidade de servir o meu povo. E isso, para mim, tem sido um grande privilégio. A sua vida, com certeza, ela tem um propósito muito maior do que você viver seus sonhos e seus projetos pessoais. É algo valioso você estar investindo em vidas. Eu estou crescendo com elas, eu estou sendo edificada. Realmente, eu estou no lugar certo, no momento certo. Não foi desperdício eu ter deixado tudo para estar aqui.